Eu venho de um recanto escuro O sol, luz perpendicular Do outro lado, azul do muro Não vou saltar Eu chego às portas da cidade E nada procuro fazer Espero nem infeliz nem gaia Acontecer Não salto, mas sou carregada Por asas que a gente não tem A luz não me fume nos olhos Nem vejo bem Em breve só saio de noite A lua não me rasga o peito Cold jazz me faz feliz e só Não tenho jeito O álcool só me faz chorar Convida-me a mudar o mundo É fácil Nem tem que pensar Nem ver o fundo O chão da prisão militar Meu coração fogareiro Foi só fazer pose e cantar Preza ao dinheiro Mas é sempre o recanto escuro Só Deus sabe o duro que eu dei Mulher aos prazeres futuro Eu me guardei Coisas sagradas permanecem Nem o demais pode abalar Espírito é o que enfim resulta De corpo ou alma feitos Cantar Baga Vadim Vérim 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 Valor Vérim Vérim